Alguns amigos vieram à minha mesa e falaram, olha, nós estávamos pensando ali, quem é que deve ser candidato da próxima vez, em 78? Como seus artigos estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, achamos que você deveria considerar. E eu, então, fui conversar com o Líscio Maranhas, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arrua do Sampaio, o que é ser um parlamentar? Me interessei e me inscrevi no MDB em 77, só tinha MDB e Arena, e me candidatei em 78 e, com mais de 70 mil votos, fui o quarto mais votado. E, já naquela época, eu havia começado a interagir com Luiz Inácio Lula da Silva, pois era agosto de 76, eis que o assessor de política econômica do sindicato, que era um quartanista de economia e assessor do Diese, chamado Oswaldo Cavinato, diz para o presidente Lula do sindicato, olha, hoje vai falar na minha classe aquele professor Eduardo Matarazzo Prisci, que escreve na Folha, você não quer assistir? Ele veio. E aí, eu então dei a aula descrevendo como é que a economia brasileira estava crescendo, mas com forte concentração de riqueza nos anos 70, e eis que, ao final, abri para perguntas e comentários, e o Lula abriu, levantou a mão e fez observações, e daí o professor lá atrás, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical. O Lula ficou meio sem graça, saiu da sala de aula, mas, ao final da aula, eu saí no pátio, ele estava com o Devanir Ribeiro, e começamos a conversar, e aí, então, ele falou, venha lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E eu, diversas vezes, fui visitado, e passei a ter muita afinidade com os metalúrgicos que estavam em campanha, por melhoria salarial, no primeiro ano também, com os lixeiros, com os professores que fizeram greve. Também me preocupei quando a Lia Junqueira, presidente da Fundação, em defesa do menor, veio me visitar na Assembleia, olha, está havendo maus tratos de menores na FEBEM, se eu não quer ir lá, então eu ia na FEBEM. Por tudo, por essas iniciativas e atitudes, aquelas pessoas que estavam formando o Partido dos Trabalhadores, fundado em 10 de fevereiro de 1980, convidaram a mim e mais cinco deputados estaduais eleitos pelo PT, João Batista Breda, Irma Passoni, Marco Aurélio Ribeiro, Serginho Santos, Geraldo Siqueira, para participarmos da Fundação do PT. Então, em fevereiro de 1980, eu participei da Fundação. E aí, mais e mais, eu procurei sempre estudar quais os instrumentos de política econômica que poderiam colaborar para criar um Brasil justo, solidário. Aprendi com, em meus estudos, com, por exemplo, um livro, Economics for a Civilized Society, de Paul Davidson e Greg Davidson, seu filho, onde ele diz, se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos considerar aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio de se levar à vantagem em tudo. É claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, de nossos filhos, mas eu procuro ensinar a eles, bem como aos meus estudantes, que precisamos levar em consideração aqueles outros valores que também são próprios da história da humanidade, valores tais como, que estão aqui em meu livro, como os que constam de um dos mais belos discursos da história da humanidade, I Have a Dream, eu tenho um sonho de Martin Luther King Jr., valores que dizem, eu tenho um sonho de que um dia nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. São essas coisas que me moviam, me movem até hoje e que me levaram a estudar quais os instrumentos de política econômica para atingir o objetivo quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não tomamos todas as medidas para compensar mais de três séculos de escravidão se provermos a melhor qualidade de ensino para todos, meninos e meninas, para os jovens, se possível, em tempo integral, para os adultos, inclusive os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de nosso querido Paulo Freire, se nós proporcionarmos a melhor qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros da cidade, se nós proporcionarmos mais e mais oportunidades de microcrédito à luz dos ensinamentos do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, criador do Grand Main Bank, se nós também proporcionarmos mais e mais oportunidades de economia solidária, formas cooperativas de produção, vocês sabem que aqui eu apresentei um projeto de lei denominado Professor Paul Singer para estimular as formas de economia solidária, as cooperativas, e se nós aperfeiçoarmos os sistemas de transferência de renda, e aí, inclusive, até chegarmos à renda básica de cidadania universal e incondicional, estaremos, sim, elevando o grau de justiça na sociedade.